Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer mais um daqueles que vocês gostam de diálogos em inglês para iniciantes, com tradução e também com PDF grátis para você baixar aqui embaixo e os áudios também, completo, né? Incrível! Então, a gente vai fazer aquele vídeo naquela estrutura que vocês já conhecem, que é, primeiro tem o diálogo, depois tem algumas perguntas sobre o diálogo e depois tem a nossa explicação sobre o diálogo, beleza? Então, vamos começar a conversa número 1. Olha só! Antes, então, da gente fazer a explicação, me conta nos comentários se você consegue responder essas perguntas. Do que se trata a conversa? Qual que é o rolê que está acontecendo? E escreve para a gente aí o maior número de detalhes que você conseguiu compreender dessa primeira conversa. Então, a primeira frase que a pessoa fala é Oh, no, I'm sad because it's going to rain. O que quer dizer? Oh, não! Oh, céus! Estou triste porque vai chover. Rain, chover. But what's the matter, David? Mas qual é o problema, David? Matter significa uma questão, né? Uma coisa que incomoda, uma questão. E aí ele fala My birthday party is today. A minha festa de aniversário é hoje. E aí a resposta Oh, I'm sorry. Let's celebrate indoors. What do you think? Quer dizer Oh, me desculpe, mas vamos celebrar indoors. O que você acha? Indoors significa dentro de casa, em ambientes fechados. Sabe quando a gente vê um outdoor? Aqueles negócios de anúncio que existe nas ruas? Então, não faz sentido essa palavra em inglês para o que a gente conhece, né? Aquilo lá é um billboard, é um anúncio gigantesco. Mas, indoors e outdoors, como a gente conhece em inglês, é dentro e fora de casa. Então, indoors, in, dentro de casa, é out, fora de casa, no ambiente aberto. E por fim, I guess you're right. Eu acho que você está certo. I will call my friends. Eu vou ligar para os meus amigos. Agora, prestem atenção na conversation number two. You have a lovely kitchen. Thank you, Phil. What is your favorite dish to cook? Oh, I love making lasagna. The process is very relaxing for me. Really? That is very interesting. I don't like cooking at all. E aí, conseguiram entender? Espero que sim. Então, a mesma coisa que a gente fez na conversation number one. Responda aí para a gente nos comentários. Do que se trata a conversa, certo? E nos dê o maior número de detalhes sobre o que vocês conseguiram entender aí dessa conversation number two. Beleza? Então, agora vamos dissecá-la, certo? Então, a pessoa começa dizendo You have a lovely kitchen. Que quer dizer que você tem uma cozinha adorável, fofinha. Thank you, Phil. Então, obrigado, Phil. What's your favorite dish to cook? Qual é o seu prato preferido para cozinhar? Qual é a coisa que você mais gosta de cozinhar? Aqui a gente está falando dish, que quer dizer prato. Prato, no sentido de comer, né? Quando você fala do the dishes, dish é o objeto, prato, lavar as louças. Na verdade, não prato, as louças. Mas dish, quando você fala eat a dish, quer dizer comer a refeição específica. Um exemplo. Uma lasanha é um dish. Um bife é um dish. Entendeu? Exato. E aí, depois, ele continua Oh, I love making lasagna. Ou, eu amo fazer lasanha. Aqui a pronúncia é bem próxima de português, tá? Lasanha. The process is very relaxing for me. Então, o processo é muito relaxante para mim. Really? That is very interesting. Então, sério. Se really quer dizer sério. Isso é muito interessante. I don't like cooking at all. Eu não gosto de cozinhar. E aí, o at all quer dizer, tipo, uma ênfase. Eu não gosto mesmo de cozinhar. E agora, vamos para a conversa número 3. Are you excited to visit Germany? Yes, very much so. Ready to go? Our plane leaves at 8pm. Almost there. I just have to get my jacket. Okay, I'll get mine too. Da mesma forma, vê se você consegue responder aqui para nós nos comentários. Do que se trata essa conversa número 3? E escreve para a gente o maior número de detalhes que você conseguiu compreender. E agora, entrando na explicação, a primeira frase é... Are you excited to visit Germany? Você está empolgado para visitar a Alemanha? Aqui, esse excited é no sentido de... Parece... Animado. É. É porque a palavra que a gente poderia associar no português é meio, né, sexual. Mas o excited em inglês não tem nada sexual. Tá? Não é excitado. É de, tipo assim, empolgado. Entendeu? E a resposta? Yes, very much so. O que significa esse very much so? O very much, junto com o soul, traz essa ideia de ênfase no muito. Então, eu estou muito empolgada para ir para a Alemanha. Aí, a próxima. Ready to go? Our plane leaves at 8 p.m. Então, você está pronto para ir, para sair, né? Our plane... O nosso avião sai às 8 da noite. Aqui, esse p.m. significa post-meridional. Ó! Latim, eu acho que é latim. Eu não sei. A gente já deu uma aulinha completa sobre horas, aqui no card, inclusive, que você pode conferir. Mas é basicamente assim. A.m. ou A.m. significa antes do meio-dia. Eu gosto de pensar como antes do almoço. A.m. Antes do almoço. E p.m. Pós-almoço. Que aí fica mais fácil. Você pensa no moço? É, antes do almoço. Por que você não pensa meio-dia? Antes do meio-dia e depois do meio-dia? Não sei. Na minha cabeça faz muito mais sentido o almoço. Entendi. Mas pode ser antes do meio-dia também. E aí, depois, almost there. Almost significa quase e there lá. Então, ficaria quase lá. I just have to get my jacket. Eu só tenho que pegar a minha jaqueta, né? Minha blusa de frio. Ok, I will get mine too. Então, beleza. Eu vou pegar a minha jaqueta também. Lembrando que você pode se inscrever no link que tá aqui na descrição pra receber todos esses materiais, as transcrições, tudo isso bem detalhadinho em PDF. E tudo isso é grátis. Tudo isso é de graça. A gente entrega pra você isso, certo? E se você gosta disso que a gente faz aqui, é muito importante você deixar aquele like nesse momento. Se você não tiver deixado ainda durante o vídeo, já faz aqui que você ajuda pra caramba a gente, certo? E também se inscreva no canal, manda pra todo mundo que tá aprendendo inglês aí e que quer um pouco mais de conteúdo gratuito. Olha só. Então, faz isso pra gente dar essa moral. Muito obrigada por terem ficado até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu! Adeus! Adeus!